O garoto bruta na área, tentativa da cobrança com o jogador do Rio de Janeiro Parece que é jogador do que é o formado, vai cobrar a área Correio, bala, correio, direto para o gol, no braço do jogador do Rio de Janeiro O equipe, um gol O garoto, agonizar, rumo no curto, lá pelo grupo, acabou jogando o título da famora A segunda da jogada, a liga a ele, destaca o garoto, o pesador, ainda não jogou O garoto, correu, vesteu a grande área, jogador, para o seu palo O garoto, o garoto, o garoto, o garoto O garoto, o garoto, o garoto, o garoto, o garoto O garoto, a liga a ele, destaca o garoto, 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 o garoto E aí, garoto! 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 E aí, garoto!